Eu estou aqui de novo fazendo esse vídeo aqui com vocês, baseado nos conceitos de física Que você está vendo aí na sua escola e por conta dessa bagunça toda que está acontecendo no mundo Nós decidimos fazer esse vídeo aí para te ajudar, beleza? Bom, hoje a aula aí dando continuidade ao tema de cinemática nós falaremos um pouquinho sobre vetores Então, mas o que é vetor? Vetor é de uma maneira bem simples, bem simplificada Ele é algo na física que está relacionado com quase tudo E ele tem uma importância tão grande que ele vai trazer significado a alguns números Como assim, Tomás? Antes de mais nada, antes de a gente comentar nesses assuntos mais profundos Nós vamos apresentar de forma global o que é o vetor O vetor, como está aqui, ele é um segmento de reta Que ele vai trazer um sentido para aquele comportamento E ele vai ter também uma direção E detalhe, ele sempre vai ter uma origem Então o vetor, ele tem uma origem Vai até uma extremidade Que é o tamanho desse vetor que nós chamamos de módulo Ele vai ter um sentido orientado por essa setinha aqui que você está vendo Que é aquela setinha de uma flecha, por exemplo E ele vai ter a direção A direção é essa linha tracejada aqui O que ela vai representar? É o ângulo que esse segmento de reta aqui Ou esse vetor Está fazendo com o seu referencial Beleza? Bom, sendo assim Nós conseguimos trazer da matemática Esse conceito para a física E trabalhar com diversas coisas Você vai ver mais no futuro A parte de dinâmica Que trabalha muito com isso Mas na cinemática também trabalha E nós vamos falar um pouquinho sobre ela Antes de nós chegarmos lá Vou apresentar como trabalhar com os vetores Bom, então os vetores Como ele está associado à matemática também O que nós vamos ter? Nós temos que aprender as operações Que nós trabalhamos dentro dos vetores São três Na verdade são dois As primeiras delas A primeira na verdade que engloba tudo É a soma Onde você vai pegar dois vetores quaisquer Em quaisquer direções Então você pode pegar Aqui eu peguei do modo bem simples Duas direções E esse daqui é conhecido como Regra do paralelogramo Ou do quadrilátero Tanto faz De uma forma simplificada Como é que a gente trabalha com o vetor? Se eu quiser a soma A soma é simples Você vai pegar o vetor A E o vetor B Vai te dar o vetor C Então, mas como isso vai ser representado? Então, aí Nós vamos olhar para a seguinte questão Você sempre vai desenhar o primeiro vetor Que você quer trabalhar E depois você vai ligar o segundo vetor Na extremidade final do primeiro vetor Então a origem do segundo vetor Vai ligar no fim do primeiro vetor Beleza? E aí você vai ter uma soma normal Então, mas virou um triângulo Dá para trabalhar com isso? Dá Lá na matemática você sabe trabalhar com um triângulo Que uma regrinha, né? Para você achar Se for um triângulo equilátero Você trabalha com o teorema de Pitágoras Mas calma Não vamos entrar nesses pontos agora Segundo ponto aí Se você não conhece a direção Que você está trabalhando com o seu vetor Nós temos que fazer Uma... O segundo ponto aí Que nós chamamos das operações Dos vetores É uma decomposição E o que é a decomposição? Bom Primeiro Você vai escolher Um referencial E aí nesse referencial Nós vamos desenhar O nosso plano cartesiano Que nós conhecemos muito bem Que é o plano xy Beleza? Então você tem a direção x Você tem a direção y Ok? E na direção xy O que é que vai acontecer? Você tem o seu vetor a Que está na direção θ Ou na direção α Que está aqui em cima Nesse ângulo E aí você vai trazer Da seguinte maneira Como se você pegasse Uma lâmpada E colocasse em determinadas posições Se eu pegar uma lâmpada E colocar aqui em cima Essa lâmpada vai Vai iluminar o meu vetor E vai trazer uma sombra Aqui para baixo Então Essa parte pintada Aqui embaixo Nós chamamos de ax Porque é o vetor a Projetado Na direção x Do mesmo modo Você vai colocar Uma outra lâmpada Do outro lado E vai projetar uma sombra Na direção y Então você vai ter O seu ay Ou seja O a projetado Na direção y E aí Como eu falei para vocês Vocês vão ter Em duas situações possíveis Ou você vai estar No ângulo θ Ou você estará No ângulo α Ou você está projetando Sobre a direção Do θ Ou sobre a direção Do α Então O que vai acontecer No ângulo θ O que você terá Você vai ter Na projeção x O vetor A Cosseno θ Cateto adjacente Sobre a hipotenusa Dá o cosseno E em y Você vai ter O cateto oposto Sobre a hipotenusa Vai ser o a seno θ Do mesmo modo Se for Em função do α Você terá O a seno α Que está agora Projetado aqui em cima Ou você terá O a cosseno α Que estará projetado Aqui Ou aqui Ok? Então Depende do ângulo Que você Trabalhar Certo? E pra finalizar As operações básicas Nós temos Nada mais Nada menos Que o vetor oposto Como assim, Tomás? Vetor oposto? É Nós não temos Medidas negativas Mas nós temos Sentidos opostos E aí Como é que a gente vai Trabalhar com isso Nos vetores? Você tem um vetor A qualquer E se você quiser Trabalhar com ele Com um vetor oposto Você vai multiplicar Por menos um E aí O seu vetor oposto Vai ser menos o A E desenhado O que vai acontecer? Ele vai preservar O tamanho original dele Que é o A Vai preservar A direção dele Que foi na horizontal Nesse caso E o que vai mudar O sentido Antes ele estava apontado Para a sua Direita E agora Ele está apontado Para a esquerda Ok? Bom E agora Eu vou te apresentar Como ele vai Trabalhar na física Ok? Bom Então Pra gente trabalhar Com ele na física Nós temos que lembrar Do seguinte Lá na física Nós vimos A parte de cinemática Vamos trabalhar Na parte de cinemática Nesse vídeo Que a gente não estava Preocupado Com a direção Que o carrinho Estava andando Com o sentido Era mais importante Do que a direção Só que agora Nós temos que olhar Para tudo isso Tentar englobar Com os vetores Então primeiro lá Nós vamos olhar o seguinte Como a cinemática Vetorial vai trabalhar Lá Na parte cinemática Introdutória Da cinemática Quando a gente definir A posição Espaço Tudo isso O nosso espaço É essa Vamos supor Que eu quero sair do A E quero chegar até em B Existem duas maneiras Para eu chegar Aí você tem Todo esse caminho Dando volta Que nós vamos chamar De ΔS Que vai estar Em torno de 450 metros É um exemplo E agora Vamos imaginar Vetorialmente Vetorialmente Eu só me importo Em sair de A E chegar em B Eu não quero saber O que vai acontecer No caminho Então Em consequência disso O meu deslocamento Vetorial Foi 250 metros E aí O que eu posso pensar De uma forma global Que o meu deslocamento Vai ser maior Ou igual Que o meu deslocamento Vetorial Isso é fácil A gente pensar Por exemplo Quando você quer chegar Num lugar Você tenta fazer Menos trajetos Menos trajetos Menos curvas possíveis Por quê? Se você quer chegar Num lugar Em determinado lugar Em determinada hora Você quer chegar Mais rápido Ou Para quem é preguiçoso Igual a mim Que é andar menos Então o que eu tento fazer É sempre tentar Andar em linha reta Para ficar Evitando de ficar Dando voltas E aí Nisso O que nós temos Que quanto mais voltas Eu dou O meu deslocamento É maior Mas se eu fosse Andar de forma Vetorial Só seguindo reto Passando por parede Derrubando tudo Eu tenho 250 metros Que é um deslocamento Menor Eu só me importo Com o início E com o fim Beleza? Bom Então Em contrapartida A velocidade Vetorial média Ainda vai ser representada Da mesma maneira Que a velocidade Escalar média Como é que vai funcionar? Vai ser o seu deslocamento Só que agora Vetorial Sobre o espaço de tempo E aí A velocidade Vetorial média Ela vai preservar A direção E ela vai preservar O sentido Do seu deslocamento Então se eu fosse Colocar uma velocidade Aqui qualquer Ele andar Nessa direção E nesse sentido Então ele vai Preservar Mesmo Ele vai se manter Naquela Naquele início Que você teve Beleza? Até chegar No fim Do seu percurso Consequência disso Nós também temos A Nossa velocidade Vetorial E qual é a velocidade Vetorial Nesse caso? A velocidade Vetorial Eu vou supor Uma trajetória circular E aí A velocidade Nesse caso Ela vai ser Tangente A minha trajetória Ela só vai estar Você vai poder analisar A sua velocidade Vetorial Em diferentes Pontos E o interessante Desse caso É que ele vai estar No sentido Do movimento No mesmo sentido Como assim Tomás? Pega a roda Da bicicleta Você lá em cima Da bicicleta Começa a andar Se eu fosse pensar Na velocidade escalar Eu ia olhar De toda a bicicleta Eu ia só olhar Se eu saio de um ponto E vou para o outro Agora se eu quiser olhar Para a parte vetorial Eu vou olhar Para a rodinha Da bicicleta Então se a rodinha Está girando Nesse sentido No sentido horário A velocidade Lá em cima Vai estar apontada Para a sua direita Se eu for olhar Um pouco mais para frente Ela vai estar Um pouco mais para o chão Se eu for olhar agora Na parte mais frontal Da roda A velocidade Está apontada Para o centro da terra E à medida que eu for girando A minha velocidade Ela Em cada ponto Ela está mudando Só que no final Ela vai preservar O mesmo sentido Do movimento Ok? E se eu tenho velocidade Por que não ter A aceleração? Então eu também tenho A aceleração vetorial média E aí Algumas pessoas se confundem nisso Então a gente tem que tomar Um pouquinho De cuidado Então a gente tem que tomar Um pouquinho de cuidado Aqui Já até Faltou esse cara aqui Na velocidade Vetorial média O que eu tenho Que tomar cuidado? Bom Ela vai manter ainda A ideia de variação Da velocidade Sobre o tempo E aí o que eu tenho? Velocidade Mais Menos a velocidade inicial Tomar Mas antes era A velocidade inicial Menos a final Aqui vai funcionar Da mesma maneira Só que Essa velocidade Aqui no fim Ele é o nosso vetor oposto E aí você sabe muito bem Que mais com menos Vai dar menos E aí Como é que a gente trabalha Nesse ponto Tomás? Não mudou nada Você vai ter agora Só que na característica gráfica A nossa variação Da velocidade vetorial Vai se comportar Da seguinte maneira Eu tenho velocidade final Que se preservou Que é o V2 E agora eu tenho A velocidade inicial Que é o V1 Se vocês observarem O menos que está aqui na frente O que aconteceu com o meu vetor inicial? Ele ó Mudou Então Então o meu vetor inicial Que antes tinha o sentido Para a direita Agora ele virou O sentido foi para a esquerda E como é que vai ser A nossa variação de velocidade? Vetorialmente Vai ser Esse vetor aqui Ok? Beleza? Bom galera Mais pra frente Eu vou colocar alguns exercícios Para vocês Sobre essa parte Sobre o que englobou Esses dois exercícios Ok? No mais Essa é a teoria De modo bem simplificado E qualquer dúvida Me procura Manda mensagem Manda um e-mail Que eu vou tentar te responder O mais rápido possível Ok? É isso galera Segue aí Continua me seguindo Dá um like se você gostou Se não também Dá um like mesmo Só para dar uma moralzinha Brincadeira Não esqueça de você Se inscrever no canal Para que você continue A receber esse conteúdo De forma constante Ok? Bom Muito obrigado pela sua atenção E até mais